e aí galera beleza urso para o game na área para você já era o primeiro é um box do canal e hoje tô aqui caminhar e se quer o outro vermelho pra caralho ó mano caverosa e galera primeiro um box aqui ó aqui a easy cap mano e hoje aqui com essa esse cara que veio da chinosa aqui muito louco eu pedi aí há um mês mais ou menos e chegou hoje e tá muito louco aqui e eu vou abrir aqui vocês o mano caveroso aparecendo de novo ó ó tô vermelho parece com meio pimenta vamos vamos ver essa câmera aqui colocar no tripézinho aqui beleza aí galera voltamos aí coloquei no tripé aqui já é esse pacotinho aqui veio da china aqui ó muito louco é um bagulhinho aqui você vai ver aí da chinosa da abertinha aqui ó mas quer galera é da bem simples mesmo é bem simples e tá aí ó na abertura em ela se ver que tem mais aqui não tem mais nada só o pacote mesmo vamos ver que tem aqui nessa loucura como é que é aqui isso então tá aqui temos o cdzinho aqui cdzinho da easy cap ó cdzinho muito louco e aqui aqui está a easy cap galera aqui tem um cabo usb não sei para que deve ser dela nada só código de barra mesmo aqui ó pendrive dela bagulhinho muito louco aqui ó ó ó e aí eles quer colocar lá no seu xbox play 4 tal e os quatro cabinhos dela aqui vem o famoso manuel não consigo ler que tem inglês o tamanho do manuel tá não tem nada aqui lá fora então esse aqui galera ó vamos abrir esse aqui é um ressortor de pendrive né aqui você coloca o pendrive e a coisa de colocar aqui ó tipo assim ó tipo esse aqui ó eu coloquei esse aqui e esse aqui no pc pra ficar mais longo e tal alguma coisa assim tipo assim tipo isso ó tá ligado então beleza aqui tapar aqui esse aqui é o cd o cdzão mesmo brabo aí ó está lá o bagulho eu vejo tá beleza esse aqui então o kit tem que comprar eu tenho que comprar os splitters ainda tem um cabo áudio vídeo normal eu tenho já vou ter que comprar o outro e é isso aí deixa eu pegar aqui novo aí mostrar pra vocês o o que é isso aí é isso aí é isso aí é isso aí que eu tenho mas não sei realmente quando vai sair no canal não sei se vai sair de quinta e sexta ou é quinta e sexta não de terça e quinta é esse quinta mas realmente não sei quando vai sair beleza mas é isso aí então espero que vocês tenham gostado deixa aquele like inscreva-se no canal e não esqueça de compartilhar esse vídeo aí que vai estar ajudando o canal beleza então esse foi o primeiro box aí quando chegar o outro da china que é o headset que eu comprei vou estar fazendo também mas é isso aí então galera até o próximo vídeo tchau tchau